Olá pessoal, bom dia a todos, eu sou Diógenes novamente. Hoje é dia 24 de dezembro e nós estamos aqui para falar dos períodos mais longos. Basicamente do que eu espero para essa semana, que será do dia 24 ao dia 28 de dezembro de 2012. Final de ano, 2012 já era, esperamos aí que 2013 seja melhor, logicamente a gente sempre quer que melhore, e que se você ainda não se tornou um trader consistente dentro do mercado, isso é o que mais interessa, que em 2013 você possa se tornar este trader mais consistente. Ok? Isso é o meu desejo aí adiantado para 2013. Nesse vídeo nós vamos falar dos períodos mais longos, vou tentar abordar a maior quantidade possível de pares, ao total são 28 pares que eu sigo dentro do mercado todos os dias. E vamos tentar falar um pouquinho dos períodos mais longos. Só para quem aí às vezes não está muito habituado com as minhas análises, lembrando que quando eu coloco, por exemplo, uma linha preta no gráfico, essa linha pertence ao gráfico semanal. Quando eu coloco uma linha azul, essa linha pertence ao gráfico diário. E quando eu coloco uma linha vermelha, que no caso nesse gráfico não tem nenhuma, deixa eu dar uma olhada aqui. Essa linha de tendência pertence ao gráfico semanal, a gente pode ver aqui. Azul é gráfico diário. Vermelha é gráfico de 4 horas. E nas raras ocasiões em que a gente dá uma olhada em H1, geralmente eu coloco isso com uma linha verde, como a gente pode visualizar aqui. Eu geralmente marco meus take profits, meus níveis de take profits, quando às vezes acontece, durante as análises aparecer algum sinal, geralmente eu marco nessa cor meio rosa, que na verdade chama magenta. Então é onde eu coloco os meus take profits. E vamos fazer a nossa análise, então, as nossas análises dos períodos mais longos, começando pelo Euro USD. Vamos fazer a nossa análise em cascata, certo? Diminuindo os períodos, contando pelo gráfico semanal. E vamos até H1. Ok? Bom, em primeiro lugar nós temos essa linha de tendência do gráfico semanal, essa linha de tendência de queda e essa linha de tendência de alta. Nós podemos observar como o preço, na verdade, ele já rompeu a linha de tendência de queda do gráfico semanal. Nós podemos ver esse candle, que foi um candle de alta, bastante expressivo, ok? No gráfico semanal. Deixa eu apagar um pouco aqui essas coisas, porque senão vai ficar muito difícil de nós vermos. Tá. Então, o que nós podemos ver no gráfico semanal foi esse rompimento, esse candle, dá mais um zoom aqui, esse candle verde, que foi o candle do rompimento da linha de tendência de queda. É de alta. É, na verdade, a linha de tendência de queda, ok? A semana passada, apareceu esse tipo de informação que nós podemos ver aqui nesse ponto, esse candle, que é o nosso famosíssimo pinbar. Pinbar é o que que é? É um candle mentiroso. Ele faz de conta que vai subir e, na verdade, ele cai. Ok? Então, isso aqui é o famoso pinbar e é um padrão de reversão de tendência. No gráfico diário, vamos para o gráfico diário, nós temos essa linha de tendência de alta, marcada em azul, e essa linha de tendência de queda, que foi rompida nesse exato momento. Além disso, nós podemos observar a formação de dois pinbares, que é esse vermelho, seguido desse verde. Ok? Então, nós tivemos esse pinbar e esse outro pinbar, os dois candles seguidos. Isso aqui é um sinal de reversão de tendência, significando que o preço pode realmente cair vários pips. É o que nós... É basicamente o que eu espero para essa semana. Vamos dar uma olhada em H4. Em H4, nós tivemos o que é conhecido como topo duplo. Ok? Apesar de que o segundo topo aí não tenha sido tão alto quanto o primeiro. E isso é um padrão, um padrão bastante conhecido também, que nós podemos usar e interpretar de uma forma bastante interessante. Ok? Aqui nós temos o nosso famoso topo duplo. É basicamente quando o mercado faz duas tentativas de romper um nível de resistência e ele não consegue romper essa resistência. Ok? É isso que nós podemos observar. E o fato de o segundo topo ter sido mais baixo do que o primeiro, isso também é um sinal importante para a gente, porque ele mostra que os compradores não conseguiram chegar no nível anterior. É como se aqui, no primeiro topo, ele estivesse perdendo força e no segundo ele estava mais enfraquecido ainda. Ok? Então, isso para a gente é um bom sinal de reversão de tendência. Além disso, no próprio H4 nós tivemos dois padrões. Foi esse cara aí, que é nada mais nada menos do que um pin bar em H4. Nós tivemos esse outro que também foi um pin bar. Ok? São dois candles de rejeição desse nível. Então, vamos recapitular. No gráfico semanal, na verdade ficou meio borrado aqui, mas nós temos um pin bar, ok? No gráfico semanal. No gráfico diário nós tivemos dois pin bars. E em H4 nós tivemos dois pin bars também. Certo? Isso é um padrão de reversão de tendência muitíssimo interessante. Além disso, o segundo topo não conseguiu chegar no nível anterior, faltando alguns pips. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo em H1. em H1 nós tivemos, logicamente, lá em cima, nós tivemos aqui, opa, um pin bar também. Ok? No primeiro topo, aqui no segundo nós não tivemos um pin bar, mas tivemos esse candle, segundo candle aqui, que foi, na verdade, um maruboso. bom, isso mostra para a gente então que o preço realmente, provavelmente vai cair. Como que eu poderia marcar ou procurar por uma entrada no EURUSD? Bom, estamos falando de uma tendência de queda que foi rompida no gráfico semanal. Portanto, a minha ideia a longo prazo para o EURUSD é de alta, ok? Mas para essa semana é de queda. Por quê? Porque a semana passada, o candle, ele foi, deixa eu apagar um pouco dessas setas aqui, ele foi um pin bar, ok? A semana passada inteira foi um candle de rejeição. No gráfico diário nós podemos ver a mesma coisa. Em H4 podemos ver a mesma coisa e em H1 nós podemos ver praticamente a mesma coisa aqui nesse ponto. Certo? Então, nós temos alguma rejeição. O que eu espero então para essa semana? Eu espero que o preço retraia, que ele faça um movimento de retração. Acredito que isso pode nos dar uma boa oportunidade de venda. Vamos para H1. Tiramos um pouco desse zoom. Vamos marcar essa linha de tendência de alta. Ok. Aqui aconteceu o rompimento. Na verdade, a gente pode fazer isso assim. Ok. Fez um topo mais baixo que o outro. Aconteceu o rompimento, o rompimento, uma retração e agora uma possível continuação. Nós temos aqui também, nós podemos traçar uma pequena, ainda não muito segura, linha de tendência de queda. Ok. E é basicamente o que eu espero para o EURSD essa semana é o movimento de queda. Certo? Nós podemos negociar, por exemplo, a partir do gráfico semanal, mas também podemos negociar em qualquer um desses períodos menores, como gráfico diário, H4, ou até mesmo H1. O meu ponto de referência em H1 é exatamente esse nível aqui. Deixa eu marcar de uma cor diferente, marcar de verde. Ok. Esse é o meu ponto principal de referência em H1. Porque aqui, deixa eu marcar, aqui foi resistência, aqui ele foi suporte, aqui ele foi suporte novamente, e agora, esse nível para mim pode funcionar como resistência. O que eu quero? eu quero procurar por alguma oportunidade de venda a partir desse ponto. Ok? No EURUSD. É basicamente isso. Se falarmos de Take Profits, eu diria que o melhor seria traçar uma Fibonacci de alta, aqui, no EURUSD. Primeiro Take Profit, em, talvez aqui, deixa eu trocar essa cor, dessa linha, em 50% da Fibonacci, aqui, um pouquinho antes, e um segundo Take Profit em 61.8% da Fibo, esperando, então, por uma retração bastante importante no EURUSD. Certo? Para não ficar muito extenso esse vídeo, e não ficar falando só de um par, vamos logo para o GBPUSD. GBPUSD, na verdade, ele caiu vários pips na sexta-feira, deu uma oportunidade muito legal. Vamos, nós temos essa resistência, no gráfico semanal, um toque, dois toques, três toques, no gráfico semanal, e nós temos esse ponto de suporte. No gráfico diário, nós temos essa linha de tendência de alta, ok? Essa linha de tendência de alta. Esse canal, que aqui já não interessa mais para a gente, porque ele foi rompido. Vou apagar essas setas aqui. Ok? Esse canal foi rompido. Esse ponto de suporte, essa linha de tendência de alta, desculpa, ela segurou o preço efetivamente, como a gente gostaria a partir desse ponto, e ele foi até a resistência. Ok? A partir do gráfico semanal, se nós olharmos em, no próprio gráfico semanal, nós vamos ver um candle de rejeição muitíssimo pesado. Esse cara, esse candle vermelho aí, é o nosso candle de rejeição. Certo? O preço abriu aqui, ele tocou lá na resistência, imediatamente depois ele caiu. No gráfico diário, nós podemos ver a mesma coisa, nesse candle, deixa eu marcar para vocês, nesse candle, ok? E logicamente, por que não, nesse outro candle, esses dois candles foram, dois candles de rejeição. Um, um pinbar, e o outro, um maruboso. O preço retornou até aonde? Até a linha de tendência de alta, do gráfico de 4 horas. Certo? Nós temos essa linha de tendência de alta, que nós vamos ver agora, em H4. Essa linha de tendência de alta, em H4. Certo? Em H1, nós podemos ver uma situação bastante parecida, com a do euro. Opa! Topo e topo. Nós temos um topo duplo. O segundo topo foi mais baixo do que o primeiro. E o que aconteceu aqui, o meu ponto de interesse também, era esse mesmo ponto. Foi uma pena que o preço não retraiu, para nos dar uma oportunidade de, de entrar vendido no GVPUSD. O que eu espero para o GVPUSD? Vou marcar aqui para vocês. Eu espero que ele faça uma retração, por exemplo, até algum dos níveis da Fibonacci. Vamos marcar uma Fibonacci aqui, de queda. Por exemplo, que ele venha até 50% da Fibo. Ok? Logicamente, ele pode passar, pode vir até 38%, ou demorar para retrair. O que eu espero para essa semana é isso, que ele retraia, pelo menos até os 50%, e que a partir daqui, ele continue caindo. Ok? Ok? Então, eu espero que ele faça esse movimento de alta, e depois, novamente, um movimento de queda. Por quê? Por causa dessa resistência no gráfico semanal. Então, em H4, mais ou menos o que eu espero é isso, uma pequena retração, o preço retraia, pelo menos, até 50%, ou 61,8%, e que a partir daqui, ele, ele caia novamente. Certo? para nós falarmos de take profits, eu devo dizer que o mais sensato, ou a coisa mais sábia a se fazer aqui com relação ao GVUSD, seria estabelecer um take profit, aí próximo da linha de tendência de alta do gráfico diário. Certo? Nós temos essa linha de tendência de alta. Quando o preço tocar na linha de tendência de alta, provavelmente o mercado vai reagir de alguma maneira. É importante nós lembrarmos disso, que o mercado realmente pode segurar o preço, e pode jogar o preço para cima novamente. E quando acontecer o rompimento dessa linha de tendência de alta, aí sim, poderíamos entrar com o take profit aqui embaixo. De momento, como nós estamos falando aqui, por exemplo, de H4, eu prefiro colocar meu take profit final, no caso, aqui embaixo. Isso ainda nos daria, por exemplo, 220 pips tranquilamente, se nós entrarmos próximo de 50% da Fibonacci. O primeiro take profit de uns 80 pips, e o segundo take profit de 220, 200 pips, mais ou menos. Isso no GBP USD gráfico de 4 horas. O USD e o HF, vamos começar nos períodos maiores. Tínhamos esse canal de alta, no gráfico semanal, marcado em preto, canal de alta. Aconteceu o rompimento, aconteceu o rompimento do suporte do canal, juntamente com o suporte do gráfico diário. E o que nós podemos observar agora, é uma situação muitíssimo parecida com a do EURUSD, que são esses candles de rejeição. Dois candles no gráfico diário, um candle no gráfico semanal. Ok? Em H4 nós podemos ver praticamente a mesma coisa. Ok? Dois pinbar aqui. O que eu espero, então, é exatamente a retração. O nosso ponto principal de interesse já foi rompido. Deixa eu apagar um pouco dessas coisas aqui, senão fica muito carregado o gráfico. Ok, já deu uma melhorada. Tá, outra coisa. No gráfico diário nós tínhamos esse ponto de suporte, que pode funcionar como resistência nesse momento. Ok? E também temos essa linha de tendência de queda do gráfico diário. Em H4, então, o que eu espero? Espero que o preço venha pelo menos até esse ponto. Essa linha azul que eu vou marcar para vocês, essa linha azul, ela pertence ao gráfico diário e foi um antigo ponto de suporte que agora pode funcionar como resistência. Então, eu espero que o preço retraia. Ok? Para depois, ele continuar caindo na direção da tendência. Certo? O meu ponto principal de interesse aqui no USDCAD também já foi rompido, que seria... Opa! Esse nível aqui. Certo? Esse nível é o meu ponto principal de interesse que foi rompido, deu uma retração, agora basta nós esperarmos pela continuação desse rompimento. Vamos para o SDJPY. O SDJPY, conforme eu já disse em outras análises, esse par está completamente decidido a subir. Faz tempo que ele não retrai absolutamente nada. Ele ficou um breve período de tempo aqui nessa lateralidade, mas depois ele continua subindo novamente. E o meu ponto principal de interesse para o SDJPY é essa linha de tendência de alta do gráfico diário. Essa linha marcada em azul. Falar nisso, tem muitas linhas aqui. Eu vou marcar as que não são tão interessantes agora. Apagar. o que eu espero então para o SDJPY não sei se é essa semana que vai acontecer. Pode ser que seja nessa, pode ser que seja na outra. Enfim, tanto faz. O que eu espero para o SDJPY é que aconteça o rompimento dessa linha de tendência de alta. Certo? Assim que acontecer o rompimento dessa linha de tendência de alta, eu vou traçar uma Fibonacci, por exemplo. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos para a H4 que a gente vai ficar melhor. Ok, imaginamos que aconteça o rompimento. Eu vou traçar uma Fibonacci e procurar pelo meu ponto de entrada em algum dos níveis da Fibonacci. Take Profit. Primeiro, Take Profit como eu gosto. O 0, 0 da Fibonacci. Segundo, Take Profit pode ser nesse ponto aqui. Ok? Que vai dar mais ou menos com a linha de tendência de alta do gráfico diário. Então, nós temos... Opa! Esse ponto foi suporte, agora pode funcionar como suporte novamente. Logicamente, o meu ponto principal de interesse para Take Profit seria a própria linha de tendência de alta do gráfico diário. Ok? Até que aconteça o rompimento dessa linha de tendência de alta dessa linha mais inclinada aqui. Eu não vou entrar e estou completamente fora do SDJPY. Ele pode continuar subindo mais mil pips. Enfim, não existe muita lógica dentro do mercado. Ok? É... Ele pode continuar subindo mais mil pips sem retrair. Enfim, o que eu espero agora, nesse momento, eu espero apenas o rompimento dessa linha de tendência de alta. Se o mercado não me der o rompimento, eu simplesmente não negocio, não tenho nenhum problema com isso. Ok? Não vou entrar porque eu acredito que pode ser que o mercado esteja sobrecomprado, mas, na verdade, o mercado nunca está sobrecomprado. Ou seja, você nunca tem como saber quando o mercado está sobrecomprado. Ok? Vamos para o LDUSD. gráfico semanal, temos essa resistência, gráfico diário, esse suporte. Na verdade, estamos em um triângulo no gráfico semanal. No gráfico diário, temos esse range, ok? Essa... Essa resistência, esse ponto de suporte. H4, nós temos esse... esse canal de alta. Vamos dar uma olhada em H4, ver o que aconteceu. Bom, o que eu havia dito é que o preço poderia tocar na resistência do gráfico semanal e que ele fizesse rompimento, uma pequena retração aí que depois buscasse esse nível aqui embaixo. Como nós podemos ver, o primeiro take profit foi atingido, ok? Que é essa linha rosa aqui, que é exatamente na linha de tendência. O mercado fez quase que, praticamente, o que eu havia desenhado aqui no verde, ok? Tínhamos o topo duplo e tudo que... Enfim, isso aqui faz parte de outra análise. E agora parece, temos aí a... Aí tem a impressão de que o mercado está rompendo essa linha de tendência de alta do gráfico de 4 horas. O primeiro take profit foi atingido nesse ponto em 1.0430. Vamos apagar essa linha. Nesse caso, quem quer que seja, se você abriu uma posição no ALDEUSD, eu te recomendo que puxe ou movimente o seu stop loss para o break-even, para o 0x0. E deixe a segunda porção do trade chegar em 1.02... É 1.0300, mais ou menos. Ok? E o take final vai estar aqui embaixo. Esse trade... Vamos apagar um pouquinho nessas linhas. Esse trade deu uma bela oportunidade de venda. Ok? A venda... A entrada teria sido nesse ponto. Stop loss nesse ponto. Primeiro take profit nesse ponto. isso... Um risco é de 40 pips. Primeiro take de 92, que está excelente. Segundo take de 200 pips e terceiro take de 330 pips. Ok? O primeiro take já foi atingido. Então, portanto, não existe mais nada o que perder. Apenas movimentar o stop para o break-even e tranquilamente gerenciar esse trade no AUD USD. Ok? Vamos para o USDCAD. O USDCAD gráfico de 4 horas. Vamos começar pelos períodos maiores. No gráfico semanal nós temos essa linha de tendência de queda que até o momento tem sido respeitada. Ok? No gráfico diário o que nós temos? Vamos dar uma olhada. nós temos uma linha de tendência de alta também nesse ponto aqui. Vou trocar essa cor. Certo? Essa linha de tendência de alta que acabou de se formar na verdade. E em H4 nós temos essa linha de tendência de queda que acabou de ser rompida dando uma linda perfeita oportunidade de compra no final da quinta-feira. Mais ou menos meio-dia da quinta-feira. Não. Meia-noite da quinta-feira eu tenho uma oportunidade de compra. Ok? Com um stop de 30 pips e um take profit final de 115 110 pips. Mais ou menos. o que eu espero para o SDCAD a partir desse momento? Espero basicamente que ele toque na linha de tendência de queda do gráfico semanal. Portanto, meu ponto principal de interesse é esse quadradinho amarelo, ou seja, a linha de tendência de queda do gráfico semanal que é onde realmente uma grande decisão pode ser tomada. Grande decisão por quê? Principalmente porque estamos falando dos períodos mais longos e quando o preço tocar nessa linha de tendência de queda do gráfico semanal o preço pode cair ou ele pode romper. Ok? E seja qual for a decisão que o mercado tomar nós procuraremos estar juntos acompanhando isso aí. NZDUSD gráfico semanal temos uma linha de tendência de queda uma linha de tendência de alta forma um triângulo no gráfico diário nós tivemos o rompimento dessa linha de tendência de queda ok? Aconteceu o rompimento até agora o que parece ser parece ser um falso rompimento ok? Até que o mercado se defina o que vai fazer a respeito dessa linha de tendência de alta no gráfico de uma hora essa linha de tendência de alta de uma hora não, desculpa no gráfico diário isso aqui parece ser um falso rompimento se o mercado respeitar essa linha de tendência de alta que está marcada em amarelo aqui então nós podemos procurar por uma oportunidade de compra se o mercado for romper essa linha de tendência de alta do gráfico diário então nós provavelmente enfim deveríamos procurar por alguma oportunidade de venda certo? o que que nós podemos observar que nós tínhamos essa linha de tendência de alta no gráfico de 4 horas e aconteceu o rompimento nesse ponto ok? aconteceu o rompimento nesse ponto aqui dando para a gente uma oportunidade de 40 pips e take profit de 115 120 pips no primeiro take profit que seria a própria linha de tendência de alta é o que que eu espero para o NZDUSD deixa eu apagar primeiramente deixa eu apagar um pouco dessas coisas aqui basicamente o que eu espero aqui é que o mercado tome uma decisão a respeito desse nível ok? esse quadradinho amarelo é o meu ponto principal de decisão se o mercado tocar aí e a partir daqui ele decidir começar a subir eu vou procurar entrar comprado na direção em que o mercado for seja de alta ou seja 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 o mercado o mercado esteja respeitando essa linha ou ele esteja rompendo essa linha certo? se o mercado respeitar eu vou procurar entrar comprado se o mercado decidir romper eu vou procurar entrar vendido vou esperar que o mercado tome essa decisão por mim vamos ver o euro JPY euro JPY gráfico semanal temos uma mega resistência deixa eu apagar um pouco dessas coisas ok temos temos essa resistência importantíssima que é o número 111 00 mais ou menos ok que é um número redondo e a semana passada formou-se esse padrão de candle meio esquisito que na verdade é um candle de indecisão ok é um indecisão com um pouco de rejeição por parte dos vendedores os compradores abriram o preço nesse ponto eles caíram subiram não sei exatamente o que ele fez primeiro e depois ele decidiu fechar um pouco próximo do ponto de abertura isso aqui é um candle de indecisão então como nós estamos falando do gráfico semanal seria uma boa ideia nós esperarmos que essa semana o candle dessa semana se feche se ele fechar abaixo da mínima desse candle então isso pode ser um bom sinal de venda no euro JPY ok se ele fechar acima isso pode caracterizar para a gente o rompimento desse nível de resistência do euro JPY olhando para o gráfico diário opa olhando para o gráfico diário nós podemos ver nós podemos ver como o mercado está em uma claríssima tendência de alta ok portanto eu não quero entrar comprado porque acredito primeiro que nós estamos em uma resistência outra que o mercado possivelmente provavelmente pode estar sobre comprado mas eu também não quero entrar vendido porque eu não sei até onde o mercado pode subir ok o que eu vou esperar então vou esperar que o mercado me dê um sinal de que ele vai cair e esse sinal da forma mais concreta que nós podemos ter será esperando o fechamento dessa semana na sexta-feira se ele fechar abaixo desse ponto nós poderíamos entrar vendidos ok com uns 300 pips de stop loss aproximadamente uns 300 pips se você não quiser esperar o final de semana ou quiser stop loss menor aí sim você pode vir para H4 você marca por exemplo esse ponto aqui já fala que preço que é 110 50 ok marca o número redondo 110 50 e aguarda o rompimento desse nível assim que romper esse nível pode ser isso pode ser uma boa oportunidade de venda outra situação bastante interessante outro método para nós negociarmos a retração do euro jpy será quando acontecer o rompimento dessa linha de tendência de alta logicamente essa linha também está um pouco longe aí ok aqui na verdade nós estamos falando de uma tendência no gráfico semanal então é tudo realmente grande tudo leva tempo e etc mas em h4 nós podemos também esperar pelo rompimento dessa linha de tendência de alta essa linha verde ou então aguardar pelo rompimento desse ponto de suporte que também está marcado em verde ok essas duas formas são formas um pouco mais agressivas e a forma mais conservadora seria aguardar pelo próprio gráfico semanal certo então esse é o euro jpy até que o mercado se decida o mercado se definam o que vai fazer a respeito desse cara eu estou completamente de fora do euro jpy gbp jpy aqui o que parece ser uma boa oportunidade de venda no gráfico semanal nós tínhamos esse ponto de resistência que foi completamente rompido ok deu uma linda oportunidade de compra nesse ponto com 420 pips de stop loss ok primeiro take profit de 390 e segundo take profit de 1000 pips aproximadamente e nesse caso caso se você tivesse entrado no rompimento dessa linha de queda você estaria com 670 pips nesse exato momento mas vamos falar aqui do que nós poderíamos ver essa semana em H4 temos essa linha de tendência de alta temos um topo duplo temos que esse topo foi mais baixo que o topo anterior ok o ponto principal de interesse é essa linha aqui suporte suporte aqui foi resistência aqui foi resistência aqui foi suporte aqui foi suporte aqui aconteceu rompimento uma retração ok deixa eu apagar um pouco dessas quadradas e nós poderemos também logicamente porque não traçar uma linha de tendência de queda nesse ponto ok então meu ponto principal de interesse é essa linha rosa marcada em 136.30 esse é meu ponto de interesse principal para o GBP JPY ok meu ponto principal é esse ponto aqui se o preço continuar caindo provavelmente eu vou procurar entrar vendido opa é no GBP JPY Eurocard nós temos uma linha de tendência de queda do gráfico semanal o preço está exatamente em cima dessa linha de tendência de queda e isso pode nos dar uma boa oportunidade de venda no Eurocard ok no gráfico diário nós temos esse ponto de resistência foi resistência foi resistência novamente e aqui o que nós podemos observar no gráfico diário olhar para esses últimos candles que na verdade onde é meu ponto de interesse nós podemos ver que nós tivemos um dois pinbars seguidos vou até marcar para vocês aqui dois pinbars seguidos ok e os demais foram os famosíssimos inside bars ou seja são barras são candles que o movimento deles ele está contido dentro do movimento de um candle anterior maior certo isso mostra para a gente uma certa indecisão e o meu ponto principal de interesse para o Eurocard é nada mais nada menos do que esse ponto aqui certo o rompimento desse ponto pode me mostrar que o mercado tem grande probabilidade de cair lembrando que negociar ser trader é nada mais nada menos do que um jogo de probabilidades ok quando você tem maior probabilidade de que um evento aconteça sobre o outro então é quando você negocia ou pelo menos quando você deveria negociar certo sempre que você tiver as probabilidades a seu favor isso é um trade interessante ou seja uma posição interessante de ser aberta uma coisa que vale realmente a pena então se o preço ele conseguir romper essa linha rosa que está exatamente no número 1.3044 se ele conseguir romper por exemplo vamos esticar um pouquinho aqui para baixo 1.3040 ok se ele conseguir romper esse nível de 1.3040 isso pode ser um bom sinal de venda no Eurocard ok exatamente por que porque nós temos maiores probabilidades que o preço vai cair nós poderemos também traçar uma linha de tendência de alta e aguardar que essa linha de tendência de alta seja rompida ok vai estar mais ou menos na mesma coisa talvez um pouco antes um pouco depois enfim aguardar que essa linha de tendência de alta seja rompida para nós procurarmos uma oportunidade de venda no Eurocard certo Euro ao D temos uma linha de tendência de queda no gráfico semanal que essa já foi totalmente completamente rompida no gráfico diário temos um canal de alta o que eu posso observar nesse ponto é uma possível retração certo uma possível retração no gráfico diário por que por causa desse pinbar que me mostrou fraqueza por parte dos compradores e porque todos esses esses três candles seguintes estiveram dentro do range desse pinbar esse cara que ele tentou romper mas foi um falso rompimento até agora nenhum dos candles conseguiu romper esse candle aqui portanto basta nós esperarmos que o preço algum por exemplo no gráfico diário algum candle feche abaixo da mínima desse pinbar certo fechando a mínima aí nós teríamos 110 pipos de stop loss para pegar aí uns 180 mais ou menos na linha de tendência de alta do gráfico diário ok vamos falar do euro GBP no gráfico semanal nós estamos bastante longe na verdade temos um aqui que essa linha foi apagada deixa eu marcar novamente ok temos essa resistência essa resistência e aqui exatamente o preço está em cima da resistência novamente em cima não o preço está abaixo da resistência mas ele está enfim tentando levar essa resistência novamente ok então tivemos resistência aqui resistência o que eu espero para essa semana para o euro GBP eu espero que ele tome principalmente a decisão ao redor desse nível com respeito a esse nível eu espero que ele tome a decisão se ele vai romper ou se ele vai respeitar ok se ele for respeitar pode ser uma boa oportunidade de venda se ele for romper essa resistência do gráfico semanal pode ser uma boa oportunidade de compra no caso de uma venda o Take Profit deveria estar posicionado mais ou menos por aqui ok que é a linha de tendência de alta vamos colocar em outra cor do gráfico diário no caso de um rompimento nós poderíamos colocar o Take Profit bastante longe eu diria que enfim o primeiro ponto de resistência que nós temos aqui é esse esse cara estamos a 340 pips mais ou menos nesse ponto logicamente que eu não desconselho deixar uma ordem aberta até lá em cima ok pode demorar bastante tempo e o mercado mudar de ideia no meio do caminho então seria legal talvez fechar metade da sua posição quando você já tiver por exemplo se o seu Stop Loss é de 50 pips em 100 pips você fecha metade da sua posição no Euro GVP certo bom pessoal é esse vídeo já está ficando bastante longo não era a intenção ficar muito longo porque eu sei que é realmente cansativo mas eu acredito que eu tenha conseguido trazer alguma coisa de interessante para vocês certo eu particularmente conforme eu estava falando com um amigo meu essa semana eu continuo estudando eu sempre estou procurando coisas novas e exatamente o meu objetivo com esse vídeo com as análises é exatamente o de passar alguma coisa que você possa captar você possa aprender alguma coisa nova todos os dias certo quero lembrar a todos vocês também que o curso de Forex diário FX Online está em promoção preço normal de 547 reais com 547 reais você também ganha o curso da abertura de Londres e acesso ao canal de análise diário FX Online eu decidi baixar um pouco o preço enfim se você adquirir o preço o curso de Forex diário FX Online no preço promocional você não terá acesso ao canal de análise diário FX Online e também não terá acesso ao curso da abertura de Londres mas esse curso de Forex diário FX Online conta com mais de 35 horas de vídeo e é basicamente o meu curso principal certo é onde eu ensino exatamente como negociar tendências como encontrar padrões gráficos e como principalmente acima de tudo como gerenciar o seu capital de forma segura de forma responsável e consciente ok abaixo desse vídeo você poderá encontrar um link para que você possa saber mais detalhes a respeito da promoção esse vídeo na verdade é o vídeo de segunda-feira ok do dia 24 para as pessoas que participam do canal de análise diário FX Online todos os dias de segunda a quinta-feira principalmente eu faço um vídeo de aproximadamente de 40 minutos 50 minutos uma hora para o pessoal onde nós falamos de todos os períodos mais longos onde em alguns casos eu chego a abrir alguma posição de repente se a oportunidade de se apresentar no momento do vídeo ok e também nesse vídeo você pode encontrar mais informações a respeito do canal de análise de área FX Online bom é basicamente isso como esse é talvez o último vídeo público que eu faço antes do Natal eu desejo a todos um Feliz Natal desejo a todos muitas festas muito enfim muita paz muita comida boa muita família e etc muito tudo de bom mas tudo com bastante responsabilidade também ok quem sou eu para falar alguma coisa de sermão aqui mas enfim boas festas Feliz Natal para todos um grande abraço fiquem com Deus e até mais Feliz Natal